Música Melhor do que todos os presentes por baixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz. Estes são os sinceros votos de um feliz Natal e um próspero 2016 de direção e funcionários do Posto Plus. A você, cliente, um feliz Natal e que Deus ilumine a todos. Música